E essa é pras novinhas viu rapaz No chão, 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 chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Esse é o rei prostituto rapaz O som da galera O fome vai tocar no carnaval O fome vai tocar no reirão no velho Vai, 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 vai Prepara a novinha Que esse eu fiz pra tu Tá chegando a hora de medalhar bumbum Prepara a novinha Que esse eu fiz pra tu Tá chegando a hora de medalhar bumbum Esse é o rei prostituto Essa vai tocar no paredão de tsunami rapaz Mas seu estudo Um alô especial meu parceiro O fome vai tocar no paredão de tsunami rapaz E os bols do grau Tamo junto Vou preparar a novinha Que esse eu fiz pra tu Tá chegando a hora de medalhar bumbum Prepara a novinha Que esse eu fiz pra tu Tá chegando a hora de medalhar bumbum Oh, Mário Certeza, moral Metralha bumbum Metralha bumbum Metralha bumbum Metralha bumbum Metralha bumbum Metralha bumbum Meu parceiro DJ Jonathan Meu parceiro DJ Berson Meu parceiro DJ Manoel Uma história da cidade Uma história da paraíba Meu parceiro DJ Palmar Pantega, cor de rosa, faridão Bumbum As da ovinha pira rapaz Nesse som de bumbum Ovinha pira rapaz